Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do Poliedro. Nesse exercício, ele queria, ao extrair duas cartas de um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade dessas duas cartas terem naipes diferentes? Bom, aqui só para a gente relembrar, um baralho possui 52 cartas e um total de 4 naipes distintos. Nós temos os naipes de ouro, de paus, de espadas, perdão, o de copas e o de paus. E eles são distribuídos de maneira igual, então nós temos 52 dividido por 4, nós temos 13 cartas de ouros, 13 cartas de espada, 13 cartas de copas e 13 cartas de paus. Esses são os naipes, ok? Ao a gente retirar uma carta, ela será de algum dos 4 naipes, ok? Acima. E aí, como eu já retirei uma carta, e essa não tem reposição, né? Vão sobrar 51 cartas no total, né? Eu tinha 52, eu tirei uma, sobraram 51 cartas no total para a segunda extração. Na segunda extração, essa carta que eu retirei, né? Essa carta não pode ser do mesmo naipe da primeira carta retirada, né? Porque elas precisam ter naipes distintas. Então, ó, por exemplo, só para a gente contextualizar e pensar, né? Se eu peguei e tirei uma carta de ouro, né? Essa segunda extração, ela não pode ser de ouro. E aí, quantas cartas sobram? Tem 13 aqui, 13 aqui e 13 aqui. Então, sobram 3 vezes 13. Eu tenho 39 opções, né? E a gente poderia pensar em qualquer uma delas, né? Se fosse paus, por exemplo. Espada, perdão. Se fosse espada, por exemplo, né? Poderiam ser 13 cartas daqui, ou 13 daqui, ou 13 daqui. Então, sempre sobrará 39 opções, né? Para ter um naipe distinto. Então, a probabilidade vai ser de 39 sobre 51 cartas no total. E aí, dividindo por 3 em cima e embaixo, dá 13 sobre 17. Essa é a probabilidade de extrair duas cartas, né? Com naipes distintos, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!